Música Olá internautas, hoje o Portal Joinville veio na zona norte da cidade, pertinho aqui do aeroporto, escola Isabel Silveira Machado. Está rolando aqui a quarta edição da Páscoa Solidária. Vamos lá conferir. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A, Páscoa, P-A-S-C-O-A, Páscoa, P-A-S-C-O-A, 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 259 colégios, escolhemos esse. Então, é do tamanho que a gente pode dar a estrutura, fazer um trabalho bom, com cerca de 160 alunos aqui. Nós já fizemos, esse ano também, hoje, está sendo feito a Páscoa de mais um colégio, que é um colégio diferente de 30 alunos, lá do Bananal. Só que nós levamos toda a estrutura, entregamos para ele e eles vão fazer lá. Porque a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, a região é carente, os alunos são carentes e olha, você vê a felicidade das crianças ganhar uma camisa do Jack, né? Estamos aí sorteando 32 camisas do Jack e 20 do torcedor de solidário. Tudo perfeito, show de bola! Esse projeto é maravilhoso, mostra a solidariedade dos jogadores, dos torcedores, deixou as nossas crianças bastante ansiosas e felizes. É um privilégio para a nossa escola estar recebendo essa equipe hoje, né? Esse projeto tão bom. A importância, principalmente, quando você falou dos jogadores, para envolver, mesclar e até unir essa questão do time da cidade com alguns colégios até, de certa forma, carentes aqui? Olha, para eles é uma oportunidade única, né? De estarem se envolvendo com o esporte. Então, durante toda a semana, na verdade, há duas semanas, a gente vem trabalhando com o Jack, com o time, né? Então, para as crianças, eles ficaram bem mais envolvidos, torceram bem mais, com certeza. Qual é a estrutura aqui do colégio, da escola? Bom, a nossa escola, ela conta com 138 alunos, a gente atende alunos do primeiro ao quinto ano e a nossa maior dificuldade, realmente, é financeira, né? Nós somos a escola numa região carente, né? E nós passamos agora por uma recente interdição, então nós estamos agora resgatando a nossa escola e esse evento vem, assim, para contribuir para ter uma visão mais positiva da nossa escola, né? Ó, de orientador, Á, de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou, a minha Páscoa bem mais doce se tornou, Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou Páscoa, Páscoa, P-A É só de orientador Á, de alegria, amizade e amor Eu gosto muito de criança, ainda mais sendo torcedor do Jack, assim, é sempre bom ter esse contato, essa sinceridade deles, é muito bom. Nada melhor que começar uma competição com uma Série B aí, motivando bastante com um monte de crianças aí, querendo Jack, pintada de Jack, todo mundo tricolor. Sim, com certeza, né? A paixão já vem desde pequeno e isso aí motiva muito a gente. É uma satisfação estar aqui, podendo fazer a alegria dessa criançada, né? Que quem sabe uma dessas aí não pode ser um futuro, né? Mas isso aqui, a gente é um prazer estar fazendo essa ação aqui porque nós temos certeza que a alegria que nós estamos trazendo aqui não tem preço.